Estamos aqui com o Henrique, que é um dos fundadores do Parque Tec. A gente vai registrar a vinda do Eduardo. Aqui, Eduardo, no futuro tu vai ter missão visitar, voltar aqui ao parque. Pois hoje a gente está plantando uma árvore para celebrar a tua visita. É isso, né Henrique? É isso aí. Olha aí, ó. Nós vamos fazer um plantio de uma sapucaia. Olha que bacana, meu filho. Eu ganhei uma planta brasileira. Olha aí, ó. Vocês vêm para cá. Vamos ajudar a plantar. Ah, perfeito. Então, por favor, deixa que eu... Vamos ali. Isso, perfeito. Olha aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, ó. Pode botar a mão, filho. Pode botar a mão aqui, ó. Só não bota na boca depois. Olha aí, ó. Um, dois, três. Novo. Olha lá. Uhum. Perfeito. Quando a gente planta, a gente sempre diz uma frase que vocês vão repetir. Tá, vamos lá. Cresça. Cresça. Apareça. Apareça. Floresça. Floresça. Frutifique. Frutifique. E embeleze esse lugar. Embeleze esse lugar. Agora vai ser com você. Apagou aqui, está filmando? Tá, está filmando. Segue. Opa. Pega por baixo. Então, para um pouquinho. Vamos fazer o seguinte. Vem pra cá. Vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E ela tem um bebê. Segura embaixo. E do lado. Vamos lá. Aí. Onde eu posso acender aqui pra ver se está pegando bem ali? Só apontar que ela é bem ampla. Fica tranquilo porque está registrando. em 4K. Ok então. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Sobre ela. Me pode sempre dizer que isso era um dos gestos mais nobres que o ser humano pode fazer apontar uma árvore. Olha aí. Que fantástico. Que momento aí pessoal. Grande oportunidade aí. Vai querer lavar as mãos também, cara? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui ó. Vamos botar na fé aqui. Deixa eu ver se eu não me levar. Tá. Saiu. Tá. Vamos aproveitar esse adesivo. Vamos aproveitar esse adesivo. Não vamos deixar ainda mal. Olha aí ó. Perfeito. Aqui ó. Olha aí ó. Aí. Show de bola. Maravilha. Aí ó. Então tá. Já está fazendo parte. Já da história do Parque Vitek. Mas ao mesmo tempo. É um dos gestos mais nobres que o ser humano pode fazer. É plantar uma árvore. Olha aí. Olha aí ó. Que legal. Olha aí ó. Muito bom. Muito bom. Então eu vou levar vocês em um lugar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.